E aí menina, tu tá triste por quê? O que que aconteceu contigo ontem? Meu celular estragou, vai! O que que estragou? Estragou, tem que comprar outro agora, né? Aham E agora? Agora tem que comprar outro, não sei como Tem que dar um jeito de comprar, né? Cadê seu pai pra comprar o celular? Quem é seu pai? Quem? Olha pra mim! Olha, tá chorando Vou deixar o paparredão e ele comprar o seu celular Vai pra cá Mas é chorão Como você deixou esse celular cair, viu? Ele tava na minha perna e caiu No chão, não, não É, por isso que usa a gapa carteira Mas é porque ele já tava quebrado a tela aqui, ó Olha pra cá Tenha paciência Que eu vou comprar, tá? Vai, vai demora Tchau, tchau!